Fala minha rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilo? Hoje eu vou trazer pra vocês por onde é que anda Maricrux e a banda Na Pegada da Loura E ainda vou mostrar pra vocês a história de Maricrux, uma história muito sofrida Que com certeza você vai se emocionar bastante Aqui quem fala é Emerson e você está no canal Emerson Weasley Roda a vinheta e vamos ao vídeo Pois é minha rapaziada, andei sumido com esse quadro, mas agora estou de volta Confesso pra vocês que esse é um dos quadros que eu mais gosto aqui no canal Eu já trouxe falando sobre Coyote Luxura, já falei também sobre a banda Quarto de Princesa E também já falei sobre diversas bandas, sobre Vingadora e também outras bandas Se você quiser saber mais quais foram as bandas, eu vou deixar os links aqui na descrição Pra vocês passarem e poder assistir E hoje eu vou mostrar pra vocês por onde é que anda a banda Na Pegada da Loura e Maricrux E também vou falar a história dela, que é uma história muito sofrida e muito emotivante Eu confesso que vocês vão gostar Então, se você viveu naquela época de 2014, 2015 até 2018 Você vai se lembrar da banda Na Pegada da Loura A banda que tinha no vocal Maricrux e que fez várias músicas de sucesso Música como Nova Inteligente, Miga Sua Louca, entre outras músicas Só que de repente nós nunca mais vimos falar nem Maricrux nem na banda Na Pegada da Loura Mas hoje eu vou mostrar pra vocês por onde é que anda a banda e também por onde é que anda Maricrux Mas também antes de eu trazer a história dela, eu gostaria de pedir pra vocês que não são inscritos aqui no canal Que se inscrevessem, deixassem seu like e ativassem as notificações pra vocês se lembrar toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal E compartilhasse meus vídeos pros seus amigos, pra eles também ficarem por dentro de tudo o que acontece no Arrocha e na Arrochadeira Então, vamos lá a história de Maricrux, eu gostaria que você assistisse o vídeo até o final Porque a história dela é muito linda e muito emocionante também Então, vamos lá a história dela Música Mari Cruz Pra quem não conhece seu nome verdadeiro, é Mariana Kroskrevski Filha de Marcela P e de Milena Nogueira Mari nasceu no dia 14 de maio de 1996, na cidade de Itabuna, Bahia E vendo sua irmã Milena, que cantava música gospel, ela foi se interessando pela música Até que aos 10 anos de idade, ela fez sua primeira música chamada Flor de Pele E chamou toda sua família e reuniu na sala pra cantar música E quando ela cantou, ninguém acreditou Foi aí que ela teve que mostrar o papel da música escrita E a partir daí, ela resolve investir em sua carreira artística Como toda criança tem sua inspiração, Mari sempre se inspirava em Solange Almeida E logo depois ela se muda para Aracaju, onde ela começa a cantar em coral na igreja E em 2012, ela se muda para Salvador, onde ela participa do programa Ídolos E foi semifinalista da etapa em Salvador E logo depois, ela volta para Aracaju, onde ela canta em diversas bandas de forró locais E passando por essas bandas, é que Mari passa por diversas dificuldades Muitas vezes, ela tinha de cantar a noite toda para ganhar 100 reais E muitas das vezes, Mari chegou até passar fome E vendia toda a roupa do corpo para poder comprar comida E vivia praticamente de ajuda de amigos e de patrocínios de cachorro quente E logo depois, ela monta a banda chamada Mariana Cruz, o forró estourado Onde ela fica bastante conhecida em Aracaju Onde ela fica bastante conhecida em Aracaju Foi quando ela resolve voltar para Bahia e entra na banda Lordão E na banda Lordão, ela ficou durante 6 meses Daí, ela resolve sair da banda e monta a banda na Pegada da Loura Onde ela emplaca vários hits e fica bastante conhecida em todo o Brasil A Bíblia é a Música O que quer com a bunda vai nunca ganhar? Sobe com a bunda, não pode parar Fica com a bunda, vai nunca ganhar Gente, que babado, viu O que quer com a bunda, vai nunca ganhar? Sobe com a bunda, não pode parar Fica com a bunda, vai nunca ganhar É difícil mudar assim E como pode meu coração bandido Se prender alguém Mudo Se eu não me queria E no WhatsApp só vive Na fegada da loura Você não se chama Vou dizer o que eu acho Ele bota a luz por cima Ela bota a luz no baixo Do gato para a coca A diferença é o debate O gato, Mia A coca, Light Rebola, joga essa bunda pra trás Tica, rebola, joga essa bunda pra trás Ela é a sensação É a gata do paredão E na banda Na fegada da loura Ela ficou durante 3 anos E por motivos pessoais Ela resolve sair da banda E monta o projeto Com seu nome Maricrux Onde ela estoura Com vários hits também Música 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 E no início de 2018 Mari resolve parar de cantar Rochadeira E aí Por onde é que anda Maricrux Parou de cantar Está cantando Veremos Música Pois é rapaziada Muito emocionante A história de Maricrux E outra coisa Que me chamou bastante Atenção sobre ela Que eu não citei no vídeo Foi sobre sua mãe Que sua mãe em 2015 Se mudou para Portugal E ela por falta de condições Não tinha conseguido Ir visitar a mãe E agora ela pode ir E assim Ela registrou um momento Um momento muito emocionante Eu vou deixar aqui O vídeo Para vocês também Verem Pois é cara A história dela é muito emocionante Ao mesmo tempo que é tristeza Ao mesmo tempo Se viram alegria Porque foi uma pessoa Que venceu E sobre Maricrux E a banda Na pegada da Loura A banda na pegada da Loura Meio que quando Maricrux saiu Acabou E Maricrux em 2018 Mais precisamente No começo do ano Ela recebeu um convite Para cantar funk Em São Paulo E ela se mudou para São Paulo E hoje ela está Cantando funk E recentemente Ela postou um novo clipe De sua carreira Que se chama Purpurina Um clipe muito top Muito bem trabalhado mesmo Eu vou deixar aqui Um pouco do vídeo Para vocês verem É rapaziada Esse clipe saiu muito 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 top Eu vou deixar o link Aqui na descrição Para vocês passarem lá E poder assistir O clipe da Purpurina Todinho Para vocês também Comentar lá Falar que veio pelo canal Emerson Porque o clipe dela Saiu Muito top Mesmo Então gente Foi isso aí que aconteceu Com Maricrux E a banda Na pegada da Loura Eu só desejo Para Maricrux Um ótimo E ótimo sucesso Para ela Porque ela é uma pessoa Que merece Muito humilde E eu estou aqui Torcendo Para que ela faça Muito sucesso No funk E eu gostaria mesmo De pedir Encarecidamente A cada um de vocês Que passasse aqui Na descrição E assistissem O clipe dela Porque está muito top E não se esqueça Também de Se inscrever aqui No canal E ativar notificações Para você se lembrar Toda vez Que eu postar Vídeo novo Aqui no canal Beleza Muito obrigado E até o próximo vídeo